Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Não é bonito? Eu tenho uma vantagem sobre os velhos mortais, que é a minha esposa mora em BH e eu moro em São Paulo, cada um tem sua casa. Então, isso é maravilhoso, cara. Como assim, mano? É maravilhoso. Ela mora em BH, com os filhos, entendeu? Mais dois gatos e eu fico com um gato só, pra dar menos trabalho e também não sei cuidar. A casa de lá organizadíssima, limpíssima e a casa de cá, aí é problema meu, entendeu? Você que cuide. Eu que cuido e aí cada um tem seu espaço. Quando você vê tua esposa, você é muito louco. Mas casamento é assim também. Porque é o melhor acordo do casamento, cara. É morar separado. Não, não é melhor não. É a melhor. É uma dica que eu dou. Não é no cu, não é não. Eu acho que vai ser bom assim. Não, não é melhor não. Não é melhor não. Porque, bicho, o dia todo, você vai chegar em... Você teve um estresse com qualquer coisa na televisão, onde você foi, não interessa. Chega em casa, pé da vida. Aí a pessoa reclama que a toalha tá na cama. A pessoa reclama... Você já tá puto. Você já tá puto. Ou ela teve um estressão brabo lá no trabalho dela. Aí você chega todo cheio de querendo... Querendo conversa. Aqui conversa. E ela fala, não, tá doido. Olha o meu estresse. Isso gera um monte de briguinha que, quando você mora separado, não existe. Porque rola uma saudade. E quando você encontra, é lenha, papai. Não tem conversa. É a madeira canta. A madeira... Não é graveto, não. Não é lenha. Entendeu? E nas outras? Entendi. E nas outras? Nas outras o quê? Quando você não encontra. Não, quando não encontra, aí é uma lenha solo. É lenha solo. Lenha solo. Aí a gente ateia fogo do jeito que dá. Entendi. Descabelo palhaço, tá tudo certo. Mas é, cara... Não acredito mesmo. Morar separado é maravilhoso. E é muito engraçado, porque parece que você tá sempre namorando. Então a gente tá casado, cara. Já... Quanto tempo? Tem sete anos, gente. É. Então... Mas os sete anos vocês moram separados? A gente nunca morou junto. A gente nunca morou junto. Cara... Meu caralho! É um gênio, né? Porque... Caralho que eu boto. Mas é engraçado, eu não conseguiria viver assim. Você conheceu a Flávia e tal. Vocês já lançaram Nós Vamos Morar Separado? É mesmo? Ela tinha se separado, entendeu? Ela já tinha dois filhos. Tá. Aí eu me dei muito bem com os meninos, que eu considero filho. Perfeito. Eu sempre falo, a melhor forma de ter filho é já pegar meio pronto. Porque os meninos viram pra você e falam, onze e meia da manhã. Fala, ah, eu queria bolacha. Você dá dois pacotes pra cada, porque eles não são seus. Eles não... Entendeu? Eu quero é que isso exploda. E o caralho! Entendeu? Pai, vem me buscar. É, vem me buscar. Para com isso. É pai e sogro não interessa, né? Sabe? E o caralho! E ao mesmo tempo, te ama loucamente. Mas te chamam de pai o caralho? Não, não me chamam de pai, não. Mas eu chamo de filho. E me tratam como pai. É lindo. A relação é maravilhosa. Quantos anos eles têm? Agora eu tô com 16 e 13 já. Porra, a molecada grande. É, quando eu comecei a namorar com a... É, agora os meninos estão... Um tá querendo ser gamer, o outro só precisa sair do quarto. Tomei um susto da porra agora. Game, é meu filho... É, moleque. É geração, né? É geração, é geração. Tomei um susto da porra agora.